Viver tranquilo, sentindo-se seguro. Proteger seus bens patrimoniais e o maior deles, sua família. Alfa Segurança presta um serviço de excelência. Com segurança residencial, comercial, ostensiva, guarda patrimonial, rondas noturnas, portaria predial e segurança de eventos. Com uma equipe treinada e preparada para defender você. Alfa Segurança. Rua Nível Castelano, 904 Sala 2, Fone 9, 9989-1819. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, acompanhando a Rádio Lagoa FM e sempre a programação da sua Lagoa TV. Da mesma forma, a gente vem trazendo um resumo das últimas horas na nossa região e também aqui em Lagoa Vermelha, no que diz respeito à esfera policial. Sempre com a gentileza, o apoio da Alfa Segurança e Monitoramento. Alfa Segurança e Monitoramento, localizado na Rua Nível Castelano, no centro da cidade, ao lado das agências dos Correios. As últimas horas em Lagoa Vermelha foram de patrulhamentos, abordagens, fiscalizações e orientações de trânsito. Visitamos, nas últimas horas, a sede da Brigada Militar em Lagoa Vermelha. Estivemos na Delegacia de Polícia, de pronto atendimento. Da mesma forma, fomos até o Policiamento Ambiental de Lagoa Vermelha e o Corpo de Bombeiros, no segundo pelotão dos bombeiros militares do nosso município. As últimas horas foram corriqueiras, foram trabalhos realizados, atendimentos prestados, mas sem nenhuma de maior relevância. Foram apenas trabalhos que são realizados como diário, sem nenhum, com uma maior gravidade. Que bom, né? A gente que torce para dias melhores, para a nossa sociedade no geral, as ações de patrulhamentos e abordagens e fiscalizações que são realizadas de rotina. Então, nas últimas horas, vem dando certo aqui na nossa cidade. E na nossa região. Toda região aqui que faz... São regiões aí fronteiriças com Lagoa Vermelha, as últimas horas também sem novidades. Região de Passo Fundo, que é uma das cidades mais movimentadas e mais próximas de Lagoa Vermelha. Nas últimas horas que a gente pôde observar, segundo as informações, segundo os principais sites da região, não houve nenhuma ocorrência grave. Região de Marau, região de Passo Fundo, região de Erechim, Barracão, Santo Expedito, São José do Ouro, Sananduva, região de Miraiaras, Muitos Capões, Nova Prata, enfim. As últimas horas em Lagoa Vermelha e na região foram tranquilas e que assim continue. Abraço para todos vocês, eu volto amanhã a partir das 9 e ao meio-dia pela Rádio Lagoa FM, à noite, 19 horas, a gente tem um novo encontro marcado aqui mesmo pela Lagoa TV. Uma ótima noite de quinta para vocês.